E é ao vivo que eu vou lá pra região do Aeroporto de Goiânia com o Fred Silveira, que chega à tela do Cidade Alerta, para trazer as últimas informações sobre o traslado dos corpos dos cinco goianos que infelizmente morreram em um acidente aéreo no estado do Amazonas. Boa noite, Fred. Quais são as informações? Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, a nossa equipe está desde cedo acompanhando aqui em frente ao hangar do governo do estado. As expectativas e a chegada também dos parentes desses goianos, porque os corpos serão trazidos aqui pro hangar. Daqui, cada família contrata uma funerária para que os corpos sejam levados para os locais onde serão velados e também sepultados. Então, durante toda a tarde, a movimentação foi pouca aqui em frente ao hangar do governo. Esse avião saiu na tarde de ontem, aqui de Goiânia, em direção ao Amazonas, onde os corpos foram liberados, na tarde de hoje. A informação que nós temos é que esses corpos devem chegar em Goiânia por volta de nove, nove e meia da noite de hoje. Uma outra informação atualizada, Branquinho, é que apenas três dos cinco corpos dos goianos estão sendo trazidos hoje na aeronave. Os outros dois corpos talvez ainda venham hoje também em um avião fretado ou somente amanhã. Os motivos de apenas três estão sendo trazidos, por enquanto, ainda não foram divulgados. E nem também os nomes desses corpos que estão vindo aqui para Goiânia. Eu estou, inclusive, aqui, Branquinho, com um amigo de uma das vítimas, que era muito próximo, que viajava muito, que, inclusive, me contou um detalhe agora há pouco que chama a atenção, que ele também era para estar nessa viagem, inclusive com passagem paga pelo Gil Clécio, que era o amigo dele, um pescador experiente, que gostava, vivia dessa pesca, o dono de uma pousada em Uruaçu, e um cara que era muito querido e vivia disso, da pesca esportiva. E o Gil Clécio está aqui ao meu lado, o Evilson, perdão, ele está aqui ao meu lado porque a gente conversou muito durante a tarde aqui, ele me explicando que o amigo, inclusive, chegou a pagar a passagem dele no valor de seis mil reais, mas você acabou não viajando, né? É isso? Boa noite. Boa noite. Foi isso que aconteceu. Ele foi em minha casa, passamos o final de semana juntos, ele fez o convite e falou que ia pagar seis mil reais, ficou o restante para mim pagar quatro mil reais, só que, sei lá, me deu um trem ruim e eu não acabei no hino. E ele fez um convite para outro amigo dele. E foi o que estava no avião, o Renato? Isso, Renato. E aí o Renato, parece que tinha uma passagem também, mas não queria perder a passagem e acabou cedendo e foi. E aí aconteceu a tragédia, mas era para mim estar nesse avião. Você sempre viajou com ele, inclusive você me mostrou no seu celular várias fotos, uma amizade de 30 anos, né? Que você me contou. Inclusive, você tinha uma parceria, uma amizade de verdade. Você estava sempre na pousada dele em Uruaçu. Exatamente. Eu fiquei agora, sábado passado, lá com ele. Ele fez a maior questão do mundo que eu fosse para a pousada, eu fui. Inclusive, hoje, a cachorra dele, que é uma cachorra... Era companheira dele. A companheira dele. Era do outro mundo, é coisa do outro mundo. Está comigo, porque foi ele que deu a cachorra. Falou assim, não, se eu morrer, parece que ele sabia o que ia acontecer. Tudo que ele fez semana passada, a gente chegou à conclusão que ele sabia que era a hora dele. Então, a cachorra, uma vara de pescar que ele fez comigo, fez uma pescaria de tilápia. E um outro rapaz, chama... Angry Fish. Ele tem costume de pescar também, foram com a gente e ele estava muito feliz. Então, esse costume de pescar é constantemente. Eu fico na pousada, eu e minha família, minhas filhas, minha mulher, nós somos lá de dentro. Agora, me conta uma coisa. Quando é que você decidiu que não viajaria? Porque você me contou que ele comprou a tua passagem, já estava tudo certo. Quando é que você decidiu? Porque eles viajaram no sábado. Foi bem... Tem uns dois, três meses que eu falei para ele que eu não ia. E aí, ele pegou, estava caçando, porque sou um dupla. Em uma embarcação, sou um dupla. É um piloto e uma dupla. E aí, eles formaram as duplas deles, entendeu? E só que eu era... Passei uma dupla com ele. Eu era o parceiro dele. E só que, infelizmente, não deu para ir. Inclusive, tem uma coisa muito ruim. Minha esposa está até ali. Eu tive um pressentimento muito ruim. Muito ruim a respeito disso aí. Mas eu pensei que era com a filha minha. Um avião ia cair com a filha minha. Eu não deixei ela viajar. E aí, o avião caiu e foi com ele. Como é que foi quando você recebeu a notícia? Uma amiga minha, lá de Niquelândia. Eu já ia saindo. Eu estava saindo para a beira do Rio das Almas, um rio que tem no Uruaçu. Que a gente ia tomar um banho, assar uma carne. E uma amiga minha ligou. Falou, o avião caiu, o avião caiu, o avião caiu. Aí eu... O avião caiu? Aí eu falei, calma. Ela pegou e falou. Aí eu liguei para uma filha minha, que pesca também. Entra na internet e vê que o avião caiu. Quem está lá aí? Ela começou a entrar na internet. Viu que o avião tinha caído. Mas não tinha nada comprovado no nome das pessoas. Aí nós ficamos no aguardo. Logo em depois, saiu o comentário, o nome dele na lista. E aí, quando você recebeu essa informação de você parar para pensar, eu também era para estar nesse avião? Na hora, eu não estava lembrando disso, não. A amizade minha com ele é tão grande que eu entrei em desespero. Minha família toda, meus vizinhos. Porque eu vou para a pousada, eu levo até meus vizinhos. Então, eu sou muito querido lá dentro da pousada. Pode falar a verdade, todo mundo sabe. E tudo. Temos até um negocinho junto lá. Minha é pouca coisa, mas tem. Entendeu? Mas eu fiquei mais sentido com ele. Eu fui na pousada, eu saí de lá. Fui lá para buscar uma cachorra. Domingo. A cachorra que está com o tique é dele. Entrei. Agora, vocês vieram todos, né? Eu vi que está você, sua esposa e outros amigos aqui para acompanhar. Mais um casal de amigos da gente está aí. Entendeu? Teve um... Sei lá, uma informação errada de que não vai ser velado, que vai ser cremado, que não vai ser fechado. Vocês vieram para tecer. Eu vim de todo jeito. Eu vou tentar entrar e vou ver a última vez e vou ver. Despedido do amigo. Obrigado, meu irmão. Olha, Branquinho, a gente está acompanhando aqui desde o momento. Eles chegaram agora no começo da tarde, né? E ele chega a se emocionar, tem a voz embargada, porque realmente era uma coisa de irmandade de verdade, né? Então, ele tinha essa aproximação e me mostrou aqui milhares, não são dez, não. São milhares de fotos com o amigo. E aí, ele veio para tentar se despedir, né? Porque era de dentro da pousada, era de dentro da casa. Era para estar também nesse avião, porque o amigo acabou pagando a passagem para ele e acabou não viajando e poderia também, né? Se não tivesse desistido da viagem, está nessa lista também. Daqui a pouco a gente volta aqui da porta do hangar, no aeroporto de Goiânia, para trazer mais informações. Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira. Daqui a pouco você volta, mande aí o nosso abraço a ele. Daqui a pouco também eu vou trazer uma imagem, um vídeo exclusivo do avião deste acidente, pousando na pista onde aconteceu esse acidente, lá em Barcelos, no estado do Amazonas.